Uma lágrima caiu No travesseiro e eu senti De repente o vazio Levantei e quando vim Enquente a porta era você Quase não até eu te perdi Entrou, me abraçava Não aguentava mais me esperar Você voltar Olha a sua volta Tudo está no mesmo lugar E eu aqui E eu, eu continuo Eu continuo amando você Só você Entre amor Entre amor Eu contei Estrelas no céu Fui ver o mar O que? Esperando por você Tudo que eu mais queria Era de volta o seu amor O seu amor E o que? E você voltar Enquanto a minha abraça Não aguentava mais me esperar Você voltar E volta, amor Agora a sua volta Tudo está no mesmo lugar E eu aqui Eu continuo E eu, eu continuo Eu continuo amando você Só você Entre amor Eu quero ver você com esses olhos Olhando para mim, olhar inteiro Falo bem baixinho e completo Passando a mão no seu cabelo Esqueço que a hora passa e invento Um modo de ficar por muito tempo Seguro na tua mão e me contento Fazendo estudo e orar por toda a vida Eu vou, eu vou, eu vou Ficar com você, amor Se me disser que amanhã é tarde Te falo mil razões Que me invadem Preciso de você o mundo inteiro E agora que já sabe dar um jeito Eu vou esperar você, amor Pode ser o tempo que for Que eu tenho a eternidade aqui comigo Eu vou esperar você, amor Pode ser o tempo que for Que eu tenho a eternidade aqui comigo